Eu vim falar um pouquinho de vinho rosé. A gente fala tanto dele, né? Se é bom, se é ruim, como é a qualidade deles. Vou explicar um pouquinho como é que funciona a produção dele e vou falar um pouquinho desse aqui, que é o Rajuela da Vilma Neto, do Chile. Continua assistindo o vídeo aí. Oi, eu sou o Rafael Fernandes. Eu sou sommelier há oito anos. Vou falar um pouquinho de vinho rosé antes de falar desse aqui exatamente, tá? Vinho rosé, muita gente pergunta, ah, mistura branco com tinto, faz só de tinto e tudo mais. A gente tem um procedimento aí pra um vinho rosé. Normalmente a gente faz com uva tinta, porque a cor tanino e tudo mais tá tudo na casca. Corpo, tudo isso tá na casca. Então se a gente tira antes, a gente vai ter um vinho com menos cor, menos corpo e o exemplo desse aqui, nessa cor, tá? A gente vai ter o tanque de fermentação, onde a gente vai fermentar aquele suco junto com casca, com tudo, e dali a casca sobe, porque ela é muito mais leve que o líquido. Vai ter um vinho muito mais colorado em cima e vai ter um degradê. Geralmente esse vinho é bombeado dentro do tanque pra gente ter um vinho tinto por todo num tanque de mais ou menos 15 mil litros. Mas aqui com o rosé a gente tem um toque um pouco mais delicado, porque o tanque é específico pra um vinho rosé, ele vai tá no tanque. Ele vai dar uma bombeada só, que é pra gente ter uma mistura ali naquela cor, e vai fazer uma coisa chamada sangria. Imagina aqui um tanque, você tá com o vinho, a casca tá aqui em cima, totalmente mais escura, e aqui mais rosáceo, e aqui embaixo já quase branco. Você vai dar uma bombeada, você vai ter uma cor ok. É retirado aqui no meio pra gente fazer um vinho rosé. A questão grande do rosé é a complexidade em cima dele. Porque a gente tá com uma uva tinta com certas características de branco. Então a gente vai ter uma complexidade interessante. A gente pode ter tanto uma fruta vermelha, que é característica de um vinho tinto, ou uma fruta preta até, dependendo da uva que se use. A gente vai ter frescor, vai ter acidez, algum tom, dependendo da uva, a gente vai ter uma fruta amarela ali também, que vai deixar o vinho com umas camadas de aroma, de sabor. E aí vai falar um pouquinho desse, que é o Raduela da Vilmanete, uma grande produtora de vinhos do Chile, lá no Cortiagua. Hoje um dos terrois incríveis do Chile, principalmente pra uvas tintas, e aqui não é muito diferente com a Malbec. A Malbec, que é uma uva ícone da Argentina, se dá muito bem no Chile também. E a Raduela, em espanhol, é a nossa amarelinha, tá? Depois dá pra ver no rótulo direitinho, tem aqui a contagem certinho, tá? Você joga a pedra, vai pulando ali, é a amarelinha. Você pode comer um salmão, que é um peixe bem... que tem uma cor interessante, que é um pouco mais encorpado. Mas ele vai ter corpo, fruta e acidez pra seguir. Se você quiser uma salada simples, com folhas e legumes e alguma coisa assim, ou acrescentar um camarão, ele vai numa boa também. Um petisquinho, tá? Fica aqui a dica da gordice. Fritura. Fritura é muito bom com acidez. Esse vinho tem uma acidez muito boa, muito vibrante, como eu falei, que deixa a boca vibrando aí e salivando. Fritura é a dica pra acidez. Aí dá pra ver já na cor dele. Como que o pessoal fala normalmente, né? Casca de cebola. Um rosa bem claro, tá? Aqui como é o Malbec, ele... O Malbec normalmente tem bastante cor. Então aqui, a gente imagina que ele ficou pouco tempo em contato com a casca desse vinho. Um aroma bem interessante de... Como eu falei antes, de fruta amarela e fruta vermelha. Então aqui lembra muito pêssego, lembra morango. Na boca ele marca também. Acidez tá aqui muito presente. Tanto que eu tô falando e pausando a fala por conta dessa acidez. A boca vai salivando cada vez mais por conta dessa acidez e ela vai causando frescor. Então, pessoal, é isso. Esse foi mais um review de vinho. Hoje com o Raduela da Vilmanente. É um vinho rosê super agradável. Se vocês tiverem alguma ideia também de algum vinho pra eu provar aqui, comentar um pouquinho pra vocês, escreve aí, comenta pra gente dar uma olhada, a gente responder, a gente ir conversando. Curte o nosso vídeo. que já já vem mais review de vinho pra vocês, tá bom? Obrigado. Um abraço. Então, pessoal... Eita! Enrolou. Tava faltando uma dessa. Dependendo do editor que pegar esse vídeo, eu tava se xingando até nos créditos. e eu faço isso. No final... Eu gosto disso também. Bota em preto e branco ali. Terminou o vídeo, entra lá na parte de crédito. Então, galera... Tá aí... Fui, tchau!